Caros cooperados da Coamo, nós queremos convidar todos para uma importante palestra que vai acontecer no dia 30 às 19 horas, sobre mercados de soja, milho e trigo e também sobre insumos. Nós temos essa polêmica que está aparecendo agora sobre fornecimento de matéria-prima, como adubo, inseticidas, herbicidas, fungicidas, que são fornecidos por países como a Rússia, Bielorússia e também sobre a China, que tem bastante dificuldade de energia e de fornecer matéria-prima para esses produtos. Então ele vai explicar essa situação toda, a tendência de mercado, das commodities agrícolas, que é soja, milho e trigo e os cooperados devem participar para tomar a decisão que ele tem que tomar na hora certa da aquisição desses produtos, tomar a decisão na hora certa da venda das suas produções. Então é muito importante. O palestrante Alexandre Mendoza de Barro é conhecido, ele se dedica a isso e pesquisa a isso. Então é uma pessoa certa aí para nós trazermos para falar a todos os cooperados sobre esse assunto. Nós contamos com todos os cooperados, familiares, visitantes também que apareçam, para que conheçam a situação real do mercado dos produtos agrícolas e também dos insumos.